vamos correr aqui de boa cross country né que fala não esqueça de subscrever, deixa o like aqui tá frio que é serra, lá tá quente ainda lá é o pico pra ter sítio ali é o pico pra ter sítio o pai comprou aqui no inverno, esfria muito rápido são quatro e meia da tarde, tá frio ali tá sol pelo menos ali, é de boa, entendeu? aqui tá sol agora tá só de máquina pesada pesa pulada aqui ó lá, tá vendo ali ó, tá sol ainda e o dia só acaba quando o sol desaparece então os caras tem duas horas mais de de sítio mesmo, entendeu? morando pra lá o meu pai comprou aqui no verão, mesma coisa sol se esconde ali ó, dá pra ver parece que a noite chega mais mais rápido aqui, lá demora pra lá tá vendo? caralho, todo aquele horizonte de lá pega mais sol do que aqui tem muito mais sol, acho que a planta desenvolve mais também ali, não só o morango né vagem, batata, tudo que eles plantam pra aquele lado de lá, dá mais sucesso que aqui aqui tem muito mais, menos tempo de fotossíntese de clorofila do que aqui pera, tá vendo? pra lá ali ó tá cheio de plantação ali pra lá ó entendeu? os caras tá comprando pra lá da rodovia eu também, eu acho que a cidade vai crescer pra lá também ela vai se desenvolver pra lá da rodovia porque lá quem é mais esperto, tem mais visão né e se tiver oportunidade de comprar ou arrendar ele compra pra lá da rodovia e já era tem muito mais oportunidade mano de crescimento de plantação, não de criação a criação cria ó, tá vendo? esses gado aí quando eles quiserem, eles comem mano mas de plantar, pra ter mais sol né milho, sei lá, precisa de muita chuva e sol né é a criação lá da rodovia eu compraria, mas aqui tá não sei o valor, eu também não sei se eu vou ter tanto também mesmo meu imóvel valorizando muito acho que não tem quantos anos, os caras fazendo baixa de moto lá é a hora 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 tá fazendo uma racha ali não racha não, é só um diz a milhão mano só pra cumprir tabela, não é pra correr esse forra só pra tirar o, né, os ácidos graxos aí tirar o, dar uma suada né já era é a hora que, pô é a hora que treina, acho que é tem que se tá se matando na esteira não, mano, é de boa só pra cumprir tabela mesmo regular o cardio, já era nem pra ganhar, nem pra perder, pra manter só pra praticar mesmo é muito ruim, é muita, é muita subida mano eu vou meio de, de costas eu vou de frente é, faltado eu tô cagado mano eu tô cagado mano eu tô cagado mano e come mano Jesus Cristo ele não tem só esse passo não ele tem o passo daqui tem o passo daí ele vai mudando de passo caraca fica tudo ralinho, né o cara tá crescendo aquela propriedade lá dá pra ver o outro lado do morro tem uma propriedade ali ali em cima interessante né as caixas do morango ele não desceu todo danado ele desceu no caminhão de caixas do morango talvez eu não tirei né talvez eu não tirei né eu